Hoje falando sobre o tema disfunção sexual ou disfunção erétil ou antigamente impotência sexual, mudou-se de nome porque hoje disfunção erétil é mais abrangente, aborda mais distúrbios que envolvem a sexualidade. Antigamente nós ficávamos procurando quais seriam as causas da impotência sexual e elas são várias, tem os distúrbios psicogênicos que os pacientes têm quando se muda de parceiro, quando tem um estresse, quando tem uma ansiedade, quando tem uma depressão. O mais grande problema são os pacientes que têm distúrbios neurológicos, pacientes que foram submetidos a cirurgias da pélvica, foram submetidos a radioterapia, são pacientes que às vezes tiveram trauma, racco medular, pacientes com doença neurológica ou com uma esclerose múltipla, eles são afetados por lesão dos nervos erigentes do pênis e aí sim tem uma impotência orgânica. Outros fatos seriam distúrbios hormonais que podem também levar à disfunção sexual, problemas às vezes da circulação, principalmente dos pacientes diabéticos que têm uma artéria pouco funcional e com isso um grande problema erétil. E pacientes que às vezes usam medicamentos para pressão arterial, pacientes que usam medicamentos antipsicóticos, antidepressivos, também têm disfunção erétil. E lembrar dos vícios, a bebida, o álcool em excesso, a marihuana, são drogas que afetam a sexualidade. Bom, pensando nisso, precisamos orientar, precisamos oferecer algo que possa melhorar a qualidade de vida dos pacientes. E quais seriam? Nos psicogênicos, fazer um acompanhamento psicológico, fazer uma terapia, a ajuda do médico com medicações específicas também, o urologista tem medicações que podem oferecer melhora também rapidamente da disfunção erétil de origem psicogênica. E nas orgânicas? Organicamente temos que atuar com medicações. E hoje existem medicações de demanda, que se usa quando está preparando para atividade sexual, e medicamentos de uso contínuo, que usa diariamente uma dose menor, mas que permite ter uma relação sexual mais espontânea, mas a hora que precisar ele tem efeito específico. Lembrando que alguns casos não respondem com essa medicação oral, que é o padrão ouro tratamento, e que precisa, às vezes, de uma injeção intracavernosa, uma farmacoterapia intracavernosa, medicamentos que se aplicam no penhas, que são mais potentes, e oferecem resultado aos pacientes com grande dificuldade de ereção. Lembrando que, quando falha esse tratamento, é possível existir uma outra saída, que seria a cirurgia da prótese peniana. É um tratamento invasivo, mas que recupera toda a funcionalidade sexual dos pacientes, não importa a causa. No mesmo grau, mais avançado, a prótese restabelece a função sexual. E hoje a grande novidade surgiu com as drogas que existiram e agora com a nova terapia não invasiva, que são ondas eletromagnéticas aplicadas no pênis, chamadas shockwave, que oferece uma melhora da circulação peniana através da neovascularização obtida com esse tratamento semanal em torno de seis sessões. Então, shockwave e ondas lineárias magnéticas são aplicadas no pênis de forma indolor que melhora, que reabilita a função sexual. Isso é uma realidade já na nossa clínica, à disposição dos pacientes que têm necessidade.